É porque eu já falei pra lá, já tem um tempo que eu lembro pra ir a Léo, acho que vai vir pra cá sacrificando. Deus ouve o sacrifício, e eu dou o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Pois se ele trazer a palavra, João capítulo 15 de antes, eu sou a videira, verdade, verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo robo que está em mim, não der fruto, ele é mortado, e tudo que dá fruto é limpo. Para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpo pela palavra que vós tenta falar, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o rão produzir fruto nesse mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós o rão, que permaneça em mim, e eu nele, esse não luta, porque em mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e semelhança, perdão, será lançado fora, a semelhança do rão, e secará. E apunham, e apunham, e apunham, e lançam o povo, e o queimam, se permaneceres em mim, as minhas palavras, permanecerem em vós. Pedireis o que quiserem, e vós serão feitos, nisto, é glorificado o meu Pai, e que deis mútuo fruto, e assim, vós tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, e também eu vos amei, permanecer no amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e do seu amor, permaneço. Tenham-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós améis uns aos outros, como eu vós améis. Ninguém tem maior amor do que este, e nará-se água, de dar alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós, vós sois meus, amigos, se fazes o que eu vos mando, já não vós chamo o servo, porque o servo não sabe o que fala ao seu Senhor. Mas Deus vós chamaram-se amigos, porque tudo quanto ouve do meu Pai, vós tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vós escolhi, escolhi a vós, outros, e vós desencanei, para que veste e deixe fruto, o vosso fruto permaneça. Afim de que tudo quanto perdiste, pede e deixe ao Pai em meu nome. Ele, vós, conceda, e vós mando, que vós améis uns aos outros. Irmãos, soma e fica assim, tá? Se o mundo vós odeia, sabei primeiro do que a vós ouve, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria, porque era seu, como toda via, não sois do mundo. Pelo contrário, Deus vós escolhi, por isso, o mundo vós odeia. Bem, os palestrantes. Olha a sorte. Essa que Deus me deu o meu coração hoje de tarde. Engraçado, como eu disse, eu não vou falar para o teu povo. Porque eu vou ter para falar para o teu povo. E eu falo que Deus tinha me dado uma palavra. Não me desampare. E Deus me deu essa palavra. E confirmou que a Jacareza apareça. Floresceu. O ramo, aquele que não está na videira, é lançado fora. Aquele que não está com Jesus na videira, é lançado fora. Mas quando eu vejo o ramo desse jeito, eu observo que tem muitos rumos dessa forma, é no caso do Senhor. Que muitos falam que erramos. Amém? Eu vejo que muitos falam que erramos. Mas muitas vezes, não está na videira. E o seu rumo bom e firme na videira, você tem que dar fruto. E quando o ramo, está na videira, ele tem que ser livre. E no ramo, ele tem que ser livre. O ramo tem que ser cuidado. O ramo tem que ser exelado. E no ramo, ele tem que ser livre. O verdadeiro ramo, está na videira, que é Jesus. Tem que ser livre. Débora Por que você toda vez Falta isso ali Por bom estilo Muitas vezes nós estamos passando Algo na nossa vida E vem choro Vem lágrimas Vem situação difícil Vem almas que muitas vezes Ninguém existe Não consegue entender Mas você está sendo Amém irmãos Eu não sei como está o seu ramo Nesta noite Eu não sei como está o seu ramo Nesta noite Mas é necessário Você se tratar É necessário ser tratado E sabemos que o tratamento de Deus É algo forte É algo profundo Muitas vezes ação tem que ser do nosso jeito Tá E aquele historial Mestradeiro Não sei se o seu ramo já viu o ramo O ramo é bem grande Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa Para você ser voltado Tem muitas coisas Que é de uma almejada Irmãos Irmãos Eu não sei porquê Eu estava Eu estava Eu estava Eu estive Direto Eu estive Engraçado Eu não estou Por isso Para me Querer Engrandecer Nada Mas Deus Quando ele for Eu perdi Na igreja ontem Eu vou ser Eu não posso Eu estava Eu estou 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 Boa noite Eu não sei Aquela mágoa Que está No teu Último No teu Coração Poxa Deus Essa é uma Mágoa Mas no meio Dessa Mágoa Impede O mover De Deus Na tua Água Impede O mover De Deus O querer De Deus Ser consentido Na tua Vida Porque Muitas Vezes Eu já posso Entrar Até na palavra Perdão Olha só Muitas Vezes Na hora De perdoar É difícil Porque o Eu falo Esse Eu tem que Ser contado Esse Eu tem que Ser tirado Esse Eu tem que Ser arancado E muita Gente Tem espírito De grandeza Jesus Chama Com Amigo E amigos Sabemos que É íntimo E o rão Tem que ser Conectado A viveira Quem está Conectado Será que você Está conectado A viveira Do Senhor Aleluia Meu Deus A 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 Na videira, o ramo, quando é conectado, faz com isso, na videira, tem que estar obedecendo, meu Deus, olha só para o fim, a gente está me amando, tem que estar conectado, a videira, e a videira, e o ramo, perdão, tem que estar embaixo dos mandamentos do Senhor, é forte? E fala mais assim, irmãos, Jesus, meu Deus, eu me alarei, Ai, me narasai, o povo me esteja, E me nega, me nega, se narasai, me narasai, Fala assim, o meu mandamento é este, que vós hábito uns aos outros, E assim como eu, vós hábito, É, Será que você está amando uns aos outros, ou como assim mesmo? Bom, mas Deus não está falando dessa forma assim, Por esse dia, porque eu ainda tenho que estar, Não tem que tratar do mundo, Tem marros passados, Tem alvos passados, E Jesus tem que estará, Jesus, por como motivo, Por como curios, A promessa não chega na minha vida, Será que você não tem que ser tratada na tua alma? Será que você não tem que ser tratada? Será que você não tem que ser tratada? Será que você não tem que ser tratada com a promessa que chegou? O estudo de não chegar alcançando a tua vida? É, Você é sério, Se a palavra é que você vai levar para mim, Você vai levar para mim, Você vai levar para mim, Eu sei que eu também tenho que ser tratada a cada dia, Meu Deus, Eu sei que eu também tenho que ser tratada a cada dia, Meu Deus, Como está seu nome nessa noite? Irmãos, essa palavra foi revelada, tá? Não é emoção, não é o eu da delta, né? Porque sabe quando fui pegar a palavra? Fui pegar a palavra cinco horas da tarde, E agora Deus vai dar o nome, Que você está efeito, Que Jesus me come for certo, A mulher que me usa naquele lugar, Aleluia, Eu sei que eu não sou nada, Mas me usa, Não é emoção, irmão, É a palavra de ti, Aleluia, E Jesus te chamou como amigo, O amigo tem que ser ele de ti, Como está sua tia? É graça, Graça, Como está? Glória a Deus, Sua intimidade com Deus, Será que está como um livro, De você chamar ele como amigo? Deus está ali no mundo, Vamos no Senhor, Eu não sei como se põe o teu coração, Mas não queira ser lançado fora, Não queira ser queimado, Abre o teu coração, Para Deus me apelar a tua alma, Abre, E darás-te-á, E o povo do chieiro, Aleluia, Não queira ser lançado fora, Quantas coisas o seu amigo fez com você, Quantas coisas que tem com você, Achei que era incapaz de me passar, Você já passou, Meu Deus, Aleluia, O negócio é forte, E mandamentos, Se ligamos, Obediência, E obediência, Se ligamos, A, Eu não sei se passa a falar o direito, Mas, Ser submissa, A pessoa que é submissa, Aquilo que Deus fala, Aquilo que Deus ainda manda, Aquilo que Deus ordena, Irmãos, Não é fácil ser submissa, Não é fácil ser submissa ao teu Deus, Porque muitas vezes o eu chega na frente, O orgulho chega na frente, Muitas vezes você está fazendo o teu jeito, Muitas vezes você está fazendo a tua vontade, Não queira se lançar, Não queira se lançar do forno, Não queira se precipitar, Ouve agora o seu agricultor, E esse ramo tem que ser regado, Para ele crescer, Quando o ramo do Senhor está na videira, Vai descer, Já começa a ver, Desce o povo, Caramba, Amém, Minara, Fiei, Deus é fiel, 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 O seu ramo cresce. Não há nem perdimento na frente desse ramo. Queira crescer na presença que chegou. E quando o ramo cresce, quando tem o desenvolvimento, existe uma mudança. Porque aos pouquinhos ele vai crescendo, crescendo, vai tomando fogo, vai tomando fogo. E daí os meus frutos? Vamos lá. Débora, o que eu faço para conseguir meus frutos? Você... Aprenda com a mão de Deus do coração. Como eles amam o seu irmão, você também deve amar o seu irmão. Adoroia, Jesus. Digaçado que quando eu passei na rua, dá uma dor no coração, um dor no coração quando eu vejo um indigo, vejo uma pessoa que necessita de ajuda. Uma vez eu estava em vitória. Não pode eu não, se tem uma vez que você estava lutando. Mas foi muito tempo. E lá, eu enfrento um choque. Eu passeiando lá. E ela puxa a minha bela, eu não pôr o teu pano desabafado, não quero eu falar que eu estava vitória, não quero falar disso, não. Mas eu vi a mentira, a mentira, a bicha minha. E eu duvido que ela não era uma pessoa que absorvia drogas, as coisas assim, sabe? Mas eu via... E eu falo assim, Senhor, olha como está essa senhora. E assim, eu tirei, irmão, só não sabe o que dinheiro que eu dou para que ele. O que eu multiplicou, irmão? E eu dei 10 imagens para a vida daquela mulher. Irmãos, a minha, Deus, vai dar mesmo? Eu vou dar, eu vou mesmo. Eu não me apelo a essas coisas. A pessoa que tem amor, ela não tem a pena do seu erro, do seu erro. Querer ser melhor com um do que o outro. Mas sempre tem um amor próximo. Porque quando você sorriu com uma pessoa, se você alerga com uma pessoa, você faz diferença. E o rumo do Senhor, ele faz diferença na vida. Porque a Bíblia fala, mas a dinâmica fala dessa forma aqui, olha. Se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a voz, outros me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vós escolhi. Por isso o mundo vos odeia. É o que você tem a ver com isso. Por que o amor de Deus, que a vida dentro de você, faz diferença. O ramo que vive na videira do Senhor, ele faz diferença. Chega a ser um incômodo. Por isso que muitas vezes você está no local, quando você começa a se formar, tanto trabalho mesmo, quando você começa a se formar, aquele gás, pessoas, eles querem te amarrar, querem te amarrar. Você tem que entender que você é imagem, semelhança do Cristo. O amor de Cristo habita no teu coração. Por isso que você não entende por que você me comanda tanto. Irmãos, eu não trabalho uma vez, uma vez não, várias vezes. Eu sempre fui uma pessoa brincarona, sempre fui uma pessoa sorridente. E eu tanto trabalho, muitas meninas que eu imaginava que seriam amigas, mas eu com um ar de inveja, um pequenininho alto no coração, fundo da minha vida, até sorria, mas até não brincar, tentava agafar, até o meu jeito. E eu falava, me distecia muito, porque eu pensei, o que o meu coração não sabe como sou, como sou eu, eu não tenho necessidade de passar de Deus. Deus fala no meu coração, filha, você faz diferença. E a maioria de tudo era de irmãos, todo mundo ali, a maioria, era do mundo. E isso ali, incomodava. E Deus fala, filha, você está incomodando. E eu falava, Senhor, não tenho nada. O que eu tenho para mostrar? O que eu tenho? Só tenho, eu sou o que eu. mas mesmo assim, algo no mundo espiritual, incomodava. Porque aonde há vida, a luz, não há vida, as trevas. Roga o Senhor, você se envolve. E quando você se envolve, algo acontece pela sua vida, pela minha vida. Amém? Deus é fiel, né? Deus é fiel, né? Glória a Deus. E quando Ele chama de amigo, eu quero também uma palavra, até mais adiante, que eu não vim aqui, porque nós estamos no tempo chegando. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós outros. Irmãos, quando eu entendo isso, a palavra do Senhor, muitas vezes, passando situação na nossa vida, eu vou terminar, não vou fazer isso aí mesmo. Não faz o meu jeito. Não faz. Quando é o Senhor, está conectado com o Ramos, engraçado, que enquanto o Obedinho com dever na caminhada, o Senhor do Senhor acha, muitas vezes, que está sozinho, desamparado, excluído, ó. Mas não vou dizer, novamente, como eu disse aqui, a vida do Senhor, está conectado com o Ramos. então não adianta. Você não está sozinho. Você está capimero do Senhor. Você está com o Senhor Jesus. Entenda uma coisa, Ramos do Senhor. Quando você desenvolve, há um fluido, cheio na sua vida. eu creio que, a partir de hoje, na sua vida, Deus vai estar desenvolvendo. E pessoas que ninguém vai entender do desenvolvimento. Há um nível que você vai chegar à intimidade com Deus. Há um nível além, que muitas pessoas e ninguém estão na aula com você. A você vai fazer diferença. Você vai confundir a muitos. Glória a Deus. E Deus, nessa luz, fala que você não é óbvio. A vida do Senhor está conectada, Caio Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. E a palavra é revelada. Irmãos, não sabem o que irão fazer nessa noite. Mas eu creio. Os seus frutos estão já aparecendo. E quando amadurecer os seus frutos, a alegria vai chegar. O gozo vai chegar. Você vai se regozijar do seu Senhor. Exalto o nome do Senhor. Porque eu creio. O mundo, a ação de graça está para chegar. E não era só e não é bebe de caixa. A exaltação está para chegar. Amo do Senhor, você está sendo desenvolvido. Você está sendo desenvolvido. Você está sendo folgado. Porque aquele que não é folgado, está seco. Aqueles que não é apontado no rão, que não é apontado, está seco, está ouro. Está falando, é falar no Senhor. Está seco. Está ouro. Não desenvolve mais. eu creio que ele está desenvolvendo para a nossa vida. Eu creio que ele está desenvolvendo a minha vida e a sua vida. Eu creio que ele está desenvolvendo a sua intimidade com ele. Porque no meio da situação difícil, há um desenvolvimento, há uma intimidade maior do seu Senhor. é forte. A intimidade vai ser grande. O fluir ao chão vai ser grande. Muitos vão ter que ver o seu fruto. Muitos vão ter que ver a sua alegria. Muitos vão ter que ver o seu desenvolvimento. Amém? Eu gostaria de orar pela palavra dele. Eu quero agradecer ao Senhor. Amém? Meu Deus! A presença de Deus é real neste lugar. A nossa é o meu que é real neste lugar. Eu também quero louvar um Senhor que amanhã ele está da minha mamãe. E eu quero olhar pela má de igreja, pelo irmão que está em igreja. Amém? Até mesmo entender o catáxido do nosso corpo. Amém, gente? Você vai orando, vai dando glória a Deus aí. Quanto mais glória, quanto mais glória ao Senhor do meu Deus. Agora Deus te for. Você é chamado como adorador. Amém? Nós adoramos com a mão da presença do Senhor. Muitas vezes chegam dentro da igreja de frente dentro da coisa, mas abrir a mão para adorar o Senhor. Tem que adorar, amém? O teu coração. Deixa Deus fundamentar a igreja, meu Deus. Deus quer agir com muita diferença para me divulgar. Amém? Deus, bendito e eterno, este aí é a tua amada igreja, Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho nada. O Senhor sabe como amo a tua ingestinada. Eu não sei como se encurra a alma do teu espírito, mas Deus, o Senhor é a minha videira, o Senhor é o meu amigo, Pai, te peço hoje, começa a entrar, Senhor, nos corações, nos corações, entra no rome, Senhor, com menos que limpar o teu filho, Pai, para entrar o desenvolvimento, para entrar no esquilo impossível, para entrar no esquilo, Pai, as suas mãos, Pai, para tratar de cada vida, para os que vão lá na frente, Senhor, nós conseguimos ver o nosso fruto, Deus, conversa agora, ai, não, eu não posso entrar, conversa, muda a história, Pai, Deus, filha, Deus, eu te peço, levando o nosso filho, Pai, com um desenvolvimento tão grande, que muitos não vão entender, e nós te venham a conhecer, a tua fidelidade ao teu povo, começa a entrar, começa a trabalhar, começa a exaltar, começa a frutificar, e nesse mês, Deus te dá refúgio, Deus, me dar a saia, livre o cheio, me dar a saia, revenda a graça, Deus, começa agora, chegou, Deus, quando nós vemos, nesse momento, existe dons espirituais, meu Deus, desvolve o Pai, chegou, o dons espirituais, a tua igreja e da graça e da graça e da graça e da graça Senhor, se envolve o dono espirituário para a nossa vida se envolve o dono espirituário para a vida lá fora para a nossa vida que ele necessita vidas que nas suas mãos estão na nossa vida levando o teu povo Senhor se tiver algo Senhor para apontar a vida da sua filha começa a apontar começa a impar Senhor começa a tirar tudo de Israel Senhor toda palavra contrária o teu filho não cresceu e me negasse toda palavra contrária todo olhar de vez toda palavra para uma manchada eu te peço oxe começa a tirar Deus começa a apontar Senhor Pai, eu quero ver a sua fidelidade na minha igreja Senhor eu quero ver a fidelidade Senhor dos meus irmãos dos meus amigos Senhor Aleluia Aleluia Deus o Senhor eu quero contar quantas dias eu possa mandar o seu amor reverdecação porque a cabeça do amor tem a submissão e me dará saia Deus nos ajuda a submissão que eu vou me dará saia não desce como eu se eu chegar na frente da cruz eu quero nossas vidas Deus me ajuda Senhor a descer cada dia a tua casa o teu olheiro para o céu fluir para a vida Pai meu Deus e o teu povo nos ajuda Senhor a descer para colegas Senhor Deus todos aqueles que me necessitem a nossa ajuda e me dará e me dará a próxima na saia onde a gente olhou o chão para nós me dará e me não se é que não se fala mas tem gente lá foda que necessita de nossas vidas que necessita de uma mudança Deus confunde muitos até Aleluia Deus toma esse ministério e o leite da cidade é muito então os obreiros de árvores presbíteros de pastores até o povo de vitórias da filial de laça Deus comece a votar olha esse ministério comece a tratar os ramos em Narada comece a tratar nas vidas em Deká Deus falou o tempo do Rafael me maraçou me me não se que da te ai eu me te 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 mistério, Senhor. Para a gente, Deus, que não obedecer e entender os seus propósitos, Senhor. Nos assustar a ser cagando doleiro, meu Deus. Pai, nos desprez, toma a frente de tudo. Desde a criança, Deus é o pastor. Deus, toma a Deus que dá vida, meu Deus, do teu filho. Deus, toma a frente. Toma a minha vida, Senhor. Deus, divina uma eu, Senhor. Tira todo eu. Pai, porque eu destruo o homem, Senhor. Tem cara ali a aprender a ser independente de ti. Eu te peço. Pou daquilo que é necessário ser pão dado na minha vida. Deus, me limpa. sara aquilo que tem que ser sara. Deus, todo mistério chama de ponte. Toma a vida daquele homem, Lásio. Entra forte, entra com o impossível. Em nome de Jesus, honra o teu filho. Nós somos uma família em Cristo. E essa igreja, o Evangelho, tem que fazer a diferença. mas tomou o nome do Senhor, porque é aquele que está em Ró, na videira, verdadeiro com Jesus. Ele está fazendo diferença. E a sigla está aportando a vida com Jesus. Glória a Deus.